A Polícia Civil de Coronel Vivida realizou a prisão na UPA, na manhã dessa quinta-feira, logo após a falsa médica iniciar seu expediente. Seria o primeiro plantão dela depois de descoberta essa fraude. E tão logo ela chegou à UPA, ela se dirigiu à sala de atendimento, já com um jaleco e pronto, com um carimbo de um CRM falsificado. Ela foi abordada pela equipe policial, foi questionada se ela era médica, no primeiro momento ela tutibiu e disse que sim, mas ela foi confrontada com os documentos que nós tínhamos e acabou admitindo que realmente não tinha formação médica, que estava ali para aplicar um golpe. Nós temos duas situações, dois crimes, que é o exercício ilegal da medicina, e o crime de estelionato. A técnica em química, se passando por médica, atuou por quatro meses no município. Ela tirava plantões na UPA da cidade. E neste período, ela chegou a atender 1.400 pacientes. Ela clinicava, ela prescrevia medicamentos, ela solicitava exames. A falsa médica exercia a profissão ilegalmente e usava o registro de uma médica do município de Ponta Grossa. O delegado questionou a presa se ela havia trabalhado na sua área de formação. Ela disse que não. Eu falei, mas como que veio a ideia para você querer se passar por médica? Ela disse que por muito tempo trabalhou como recepcionista em clínicas médicas. Ela conhecia mais ou menos o métier, o dia a dia, e ela tentou, por conta disso, se passar por uma profissional de saúde. A desconfiança com a falsa médica começou a partir das atitudes. Os colegas que trabalhavam junto com ela percebiam que ela tinha algumas inseguranças que não faziam parte de uma médica já formada. Procedimentos simples, como suturas de pequenos ferimentos, ela não fazia. Dizia que ela tinha uma lesão na mão, que impedia que ela fizesse a movimentação adequada para fazer suturas. Quando ela tinha que internar um paciente, ela tinha uma dificuldade bem grande de fazer o relato do caso. O município de Coronel Vivida não realiza concursos ou processos seletivos para a contratação de profissionais médicos para atuar nas unidades de saúde. É na modalidade licitatória. Na nossa estrutura administrativa, no nosso plano de cargos e carreiras, nós não temos a figura do médico. Nós não temos como contratar diretamente o médico para que ele possa realizar o serviço das nossas unidades de saúde porque não existe dentro dessa estrutura administrativa a função. Então, por isso que no município de Coronel Vivida, nós nos socorremos dessas modalidades de processos licitatórios para fazer a contratação de médicos que nós colocamos à disposição das nossas unidades de saúde. O clínico-geral Felipe Silva é administrador da Serviço de Plantão Médico de Coronel Vivida Limitada. Explica como a mulher começou a trabalhar com o grupo. Essa médica chegou na nossa cidade meados do mês de agosto, início do mês de setembro, através de uma outra empresa, que é uma empresa especializada em exploração do serviço médico, que havia ganhado licitações de algumas unidades de saúde aqui da cidade para fazer atendimento de medicina de família. Ela sumiu, então, ficou em torno de 15 dias atendendo em um posto de saúde e essa falsa médica solicitou a transferência do atendimento do posto de saúde para unidade de pronto-atendimento, que falou que gostava mais de emergência, não gostava tanto de posto de saúde. A gente solicitou a documentação dela, ela trouxe, no momento, os documentos dela digitalizados, mandou por foto para a gente, mostrando um diploma com o nome dela, na faculdade que ela teria se formado, e a gente já aceitou isso como uma prova de que ela fosse formada. E a gente colocou ela para trabalhar no pronto-atendimento. E nisso a gente solicitou que trouxesse os documentos dela, os originais, para a gente fazer a adequação dela junto à contabilidade, para ela receber os pagamentos de forma adequada. Só que ela sempre vinha com uma desculpa, ah, eu esqueci em casa, a minha mudança não chegou ainda da minha cidade, ah, esqueci, não consegui trazer hoje, e a gente acabava postergando. A partir de agora, a equipe da plantão médico tomará mais cuidados com as contratações. A gente vai ter que fazer todo um levantamento no CRM, faculdade, verificar em outros estados se há algum tipo de problema com esses profissionais. Infelizmente, ela colocou em risco diversas pessoas pela sua imperícia, imprudência, de fazer algo que ela não estava habilitada para fazer. Como a cidade é pequena, os pacientes têm contato com os médicos, muitos dos casos foram atenuados, porque os pacientes não foram bem atendidos, ou o seu problema não foi resolvido, acabaram procurando outros profissionais, ou voltando no plantão de uma forma agilizada. Já o secretário municipal de saúde afirmou que na secretaria nunca chegou reclamação de pacientes. Não teve essa reclamação por parte de paciente. A reclamação que nós tínhamos dela sobre a conduta era do colega médico que atuava junto, que fazia a dupla de plantão lá na UPA. O prefeito disse que os atendimentos na unidade de pronto-atendimento não foram interrompidos, e os pacientes não foram prejudicados. A empresa, quando ela assumiu o contrato, ela assumiu a obrigação de colocar à disposição da nossa unidade de pronto-atendimento, quatro médicos por dia. Quatro médicos. Então, essa responsabilidade é a da empresa justamente de colocar um profissional para atender na vacância de qualquer outro.